José Jami Costa, Estimoro Fonseca, presente, Marcelo do Prado, presente, Milton Gandra, presente, Renal Montalvão, presente, presente, 10 senhores vereadores. A número regimental para a abertura da sessão, eu a declaro aberta, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito o vereador Glauco para proceder a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Determinação do Sr. Presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 66. Tenha Deus piedade de nós e nos abençoe. Salmo 66. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. A terra deu o seu fruto, abençoou-nos, ó Senhor, nosso Deus. Sim, que Deus nos abençoe e que o reverenciem até os confins da terra. Palavra do Senhor. A presente sessão extraordinária foi convocada de acordo com o parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Orgânica do Município, combinado com o parágrafo 2º do artigo 117 do Regimento Interno da Casa, para apreciação da seguinte ordem do dia. Primeira e segunda discussão, votação e redação final. Projeto de Lei nº 99, 2019, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Fernando Cid de Nisborges, cria, extingue e renomeia cargos públicos permanentes e em comissão que especifica e das outras providências. Primeira discussão. Solicito do primeiro secretário que informa os pareceres das comissões de justiça e redação de finanças e orçamento. Parecer da comissão de justiça e redação, legal e constitucional, e parecer da comissão de finanças, legal e constitucional. Sendo os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, segunda discussão, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, ao chefe do Executivo para sanção e promulgação. Encerrado o material da sessão extraordinária, eu declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa tarde. Amém. 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 Obrigado.